Galera, hoje no Brick Gavin eu quero assustar meus amigos pra ver o que eles vão achar E também eu quero assustar eles virando aqui, literalmente uma anomalia Mas galera, pra você que não sabe o Big, ele tá fazendo uma coisa meio esquisita Eu disse aqui, o que que deu aí? Porque galera, do nada ele tá fazendo aqui umas coisas que eu não tô entendendo, sabe? E ali eu disse ali, eu sou do GTA San Andreas Tá, ele tá aqui com a camisa e calça do GTA San Andreas da Grove Street Tá, eu não entendi muito bem não Mas eu disse aqui o porquê que, galera, isso aqui não faz muito sentido não, tá? Eu não tô entendendo aqui porque ele tá fazendo isso muito mais E ali eu disse ali, porque meus Ops, eles tão aqui Inimigos Tá, o Ops é basicamente inimigos Tá, entendi, doido Mas galera, eu quero me juntar aqui porque, galera Do nada ele tá fingindo aqui que ele tá no GTA San Andreas Eu quero fazer parte disso aqui Eu disse que deixei também Ah, eu também quero ir nessa Ele disse ali, ok, pesquisa Grove Street e usa o Avatar Tá, isso aqui é bem fácil, eu só pegar aqui nas camisas e pesquisar aqui Grove Street Exatamente assim Vai aparecer aqui da direita várias camisas que eu vou usar aqui A mesma que ele, que no caso é exatamente essa, bem bonita Agora eu vou pegar aqui a calça, que vai ser exatamente essa Não, tem que ser uma melhor, sabe? Tá, acho que esse aqui tá perfeito, galera Realmente ele combina bastante com o personagem Inclusive tem uma, essa coisa aqui Tá, vou tirar, doido Pegar aqui uma outra calça Tipo, essa daqui, tá vendo? Doido, eu tô tentando achar, mas não tem nada aqui interessante Tá, faz aqui mesmo Acho que isso aqui já serve Ele disse ali Isso, dirige pra casa 15 Tá, casa 15 Galera, eu não entendi o porquê, mas Não, ok, né? Tô vindo aqui na frente Casa 15 Galera, se eu não me engano Aqui nessa parte É casa 23 Não, 17 Tá, aqui nós não temos a 15 Então vem Eu acho que é lá do outro lado do mapa, sabe? Eu perguntei aqui Ele disse ali assim Tá, acho que casa 15, galera A única casa que nós temos aqui Que no caso é exatamente essa Tá bem diferenciado, doido Uma casa totalmente roxa Mas galera Ele pegou esse item do nada Ué, por que, doido? Ele disse ali Passa na frente Tá, eu tô passando Mas galera Ele tá tentando acertar isso do que? Galera, tá vendo isso? Ele acertou aqui a casa dele É, acho que agora É melhor sair daqui, sabe? Eu tô saindo aqui muito mais É, eu caí no metrô Mas eu disse que por que fez isso? Que galera Eu não tô entendendo, sabe? É, acho que esse Essa moto já era, tá ligado? E galera Eu quero virar anomalia Pra assustar meus amigos Mas eu quero esperar aqui Pra ver qual vai ser o melhor momento Pra virar anomalia, sabe? Ele disse ali Porque, assim, o jogo É briga de território Ah, entendi, doido Esse território é basicamente Dos, acho que roxos, né? Não sei Galera, saiu daqui O jogador roxo Não, eu tô percebendo O que eles estão fazendo aqui Igual os GTA Sandras Que tem basicamente os roxos E também os verdes Que eu não lembro muito bem o nome De, tipo, cada um, tá ligado? Ele disse ali Pig, você me paga? Meu Deus Ô, Pig, seguinte Isso aqui não é muito bom, não, tá? Eu tenho quase certeza Que ele tá indo aqui na sua casa Literalmente sua casa, sabe? Quer dizer, eu tenho mais do que certeza Pra ser honesto Galera, a casa do Big Que no caso é exatamente essa Já era, viu? Ah, eu tenho certeza Que ele tá vindo aqui Tanto que ele virou aqui Bem nessa parte E tá vindo aqui, sabe? Galera, eu não sei se eu vi Acho que dessa vez Eu vou deixar passar Mas primeiro eu quero ver aqui O que ele vai fazer, sabe? É, ele tá realmente vindo aqui Na casa do Big Meu Deus, cara Olha só que bizarro, né? Eu tô vendo aqui realmente Uma briga acontecer aqui ao vivo, sabe? Mas galera Ele chegou bem nessa parte Vamos colocar uma placa aqui Não, eu tenho até medo Do que ele vai escrever, sabe? Ele escreveu ali O Big é noob Meu Deus, eu não deixava Não, se eu fosse Big Eu visse isso Eu ia ficar bravo, viu? Serio mesmo Não, parece que ele tá saindo Mas galera Enquanto isso, a gente tá preso aqui Eu disse que Ei, como é que vamos sair? Não, porque não tem como sair, tá ligado? Ele disse ali Ué, só sair Bom, se fosse só assim, doido Não, seria bem legal, sabe? Mas o problema É que a gente tá basicamente preso aqui, sabe? Não tem como sair Olha, mesmo que eu tente muito mais Pera, consegui? Tá esquisito ter conseguido, mas Meu Deus Aquele jogador tá vindo aqui E o Pig pegou esse item E acertou ele ali, sabe? Meu Deus Galera, eu tô vindo aqui da frente Voltando aqui da casa dele, sabe? Porque, vem Olha só o que aconteceu, doido Tá escrito aqui O Big é noob Não, sério Ele escreveu exatamente isso Ele disse ali Não, eu perdi a batalha É, parece que ele perdeu Cara, eu não sabia que isso daqui era tão, tipo Sério Não, simplesmente ele perdeu, tá ligado? Ele disse ali Você, continuei a batalha Eu perdi Pera, tu perdeu E basicamente tu É proibido de levantar Não, porque parece que ele caiu aqui muito mais Eu disse que não dá pra levantar É, ele caiu de novo Meu Deus Ele disse ali Não, eu perdi a batalha Ah, tá, entendi, doido Não, é o seguinte Tô vindo aqui, doido Pra vingar aqui O que aconteceu com o Big? Galera, esse aqui tá muito esquisito Mas, eu tô vindo aqui na frente Ih, meu Deus Eu capotei, né? Eu tô vindo aqui na casa daquele jogador Não, porque ele vai pagar aqui pelo que ele fez Olha, ele tá aqui na frente E capotou Olha, falou, cara Enquanto ele tá capotado ali muito mais Eu cheguei aqui na casa dele E, galera Eu vou estragar essa casa Aqui na direita Eu vou pegar um item Exatamente essa placa, tá vendo? Eu vou escrever aqui Bem na porta Dizendo aqui que ele é noob Tá, o nome dele é exatamente esse Olone Esquisito Tá escrevendo exatamente aqui Olone é noob Eu tenho certeza que ele vai ficar muito bravo E, galera Eu vou sair daqui Antes que ele perceba isso Que nunca tava aqui, sabe? Aí, perfeito Eu saí daqui Mas, ele acabou de chegar aqui E, galera Ele acabou de ver aqui A placa que tá escrito aqui, sabe? Não, tá escrito aqui Que Olone é noob Que, no caso, o nome dele Galera, simplesmente Ele acabou de perder, sabe? Meu Deus Ele caiu no chão, cara Galera, realmente O jogador perdeu, sabe? Não, olha só que bizarro, né? Simplesmente Eu fiz o jogador perder Depois que ele fez um amigo perder, sabe? Tá caído aqui Muito mais, cara Mas, galera Meu amigo Ele disse ali no chat Vamos jogar de novo Mas, outro disse ali Dessa vez Riot Dead Redemption 2 Ataque Pra você que não sabe Há outro jogo aí Que eles querem jogar, tá ligado? Tá, vou deixar que eles façam aí As coisas deles Não, porque eu tenho aqui Uma missão pra fazer Aqui, no caso É simplesmente virar aqui Uma anomalia Pra assustar aqui meus amigos Ué, ele deletou a moto? Não, do nada Ele tirou a moto, galera Vou botar aqui na direita A minha moto Aí, peguei minha moto favorita Aqui, no caso É exatamente essa Mas, galera Eu não entendi porque Ele deletou a moto do nada Eu não sei nem esquecer Se ele saiu do jogo, tá ligado? Mas, galera Eu tô voltando aqui em cima Pra ver se ele saiu do jogo Ou não, sabe? Tá, eu tô tentando vir aqui Tá meio difícil, sabe? Aí, perfeito Consegui Mas, galera É o seguinte Não, do nada Aqui ele pegou um cavalo E oficialmente Ele tá aqui um jogo De velho Ash, sabe? Que pra você que não sabe Red Dead Redemption 2 É de velho Ash, sabe? Ele disse ali, viu? Eu tô top, né? Galera, do nada Ele tem aqui um cavalo Muito mais O mapa Ele tá meio modificado, sabe? Eu vou me juntar aqui, doido Mas, galera Eu quero virar aqui também Anomalia, sabe? Eu disse que agora Dessa vez Eu não vou me juntar, tá, velho? Ele disse que há E parece que ele tá meio triste Doido, mas não fica triste não Que, galera Eu vou ajudar ele aqui, sabe? Eu disse que vem cá Mas, galera Acabei de pegar esse castelo Porque pra você que não sabe Aqui em cima Tem aqui alguns itens secretos Que vão nascer Exatamente agora, tá vendo? Eu vou ter que vir aqui Pra pegar esses itens secretos Pra ele, sabe? Eu tenho certeza Que ele vai ficar feliz agora Assim que eu pegar esse item Pra ele, sabe? Olha, vem cá, doido Exatamente aqui em cima Eu vou ter que subir aqui No último andar Exatamente nesse, tá vendo? E agora, galera Que ele veio aqui também Eu vou entregar esse item Simplesmente muito poderoso Pra ele, sabe? Que esse item, galera Ele consegue vencer aqui De quem ele quiser, sabe? Olha, peguei muito mais cara Que isso aí vai te ajudar demais, sabe? Ele disse ali, valeu Agora ele não vence de mim Não, porque ele tem uma espada aqui Literalmente gigante, sabe? Galera, mas Ele tá vindo aqui no cavalo dele Não, até eu quero ver aqui Ele batalhando aquele jogador Pra ver quem vai vencer, sabe? Não, ele tá segurando aqui Esse bastão Simplesmente gigante, sabe? Galera, ele tá descendo aqui embaixo Até eu quero ver aqui A batalha que vai ter, sabe? Galera, mas O outro jogador Parece que ele tá vindo aqui na frente também E basicamente Ele não tem nada, sabe? Ou seja, o meu amigo Ele vai conseguir vencer dele Caso ele queira, sabe? Galera, mas Ele disse ali alguma coisa Que eu não consigo ver Porque a mensagem tá saindo aqui Tipo, embaixo, sabe? Não, é esquisito E o Pig também, sabe? Ele tá falando aqui as coisas Que eu não consigo ver Ah tá, tô vendo aqui no chat Ele disse ali parado E o outro disse ali parado você Tá, parece que eles tão brigando Mas galera Eu vou aproveitar aqui E vou fazer um avatar de anomalia, sabe? Olha, tem uns avatares comprados aqui Que nem esse Void Que eu vou pegar ele aqui E realmente Ele dá um pouco de medo, sabe? É um avatar meio assustador Agora eu vou usar esse chapéu Que simplesmente Ele dá muito medo E se eu pegar aqui E redimensionar um avatar, galera? Olha só como é que ele ficou, doido Não, realmente Isso que dá medo, galera Mas tem como melhorar isso daqui Aqui na direita Eu vou ter que pegar aqui as animações Eu acho que talvez Esse daqui da direita serve Eu não tenho certeza Mas eu tenho quase certeza que sim Ele vai ser perfeito Pronto Usei tudo aqui Dessa animação muito mais E dá pra ver que eu tô andando aqui De um jeito muito esquisito Parece que de fato Eu sou um monstro Ok, galera Eu tô descendo aqui embaixo Então por que vai começar aqui O terror, sabe? Agora eles vão ver aqui O que vai acontecer, tá ligado? Antes eu tenho que ter um pouco de cuidado Porque eu não sei aqui O que cada um tá fazendo, sabe? O que o Big tá fazendo O trilionário O WX E muito mais Bom, o Big tá voltando aqui E o jogador parece que tá voltando ali Na casa dele Simplesmente ele veio errado ali Na casa dele Não, aquele jogador não é muito inteligente Não, tá? Na verdade Não é nada inteligente Ele teve que voltar ali Muito mais Mas galera, é o seguinte É que eu viro um monstro, sabe? Olha, ele tá vindo aqui muito mais Não, deixa o cavalo dele ali E simplesmente Não, ele tá dormindo Meu Deus, cara Não, do nada Ele tá simplesmente dormindo Tá bom, né? Mas galera Vou pegar aqui pra assustar Os outros jogadores primeiro Olha, tá começando aqui a anoitecer Eu vim primeiro naquela casa Olha, exatamente essa Que aparentemente Ele tá entrando ali na casa dele Não, tá zoando que essa aqui É literalmente a casa dele Meu Deus Parece que até eu tenho um pouco de medo Mas galera Eu tô vindo aqui, sabe? Tanto faz Não, nesses momentos Eu não posso ter medo Eu vou ter que vir aqui na casa dele Que é literalmente aqui embaixo No local secreto Meu Deus, cara Não, ele apagou a luz Não, você viu isso? Simplesmente ele apagou a luz do nada Tá, vamos nessa Tanto faz E tem um código secreto aqui Não esqueça de olhar para A grama Ué, a grama? O que que tem? É, se bem que aqui não tem grama A grama simplesmente já era Mas galera Eu tô vendo tudo aqui E tá normal, sabe? Tem nada de mais que não É, tirando aqui Que tem simplesmente o livro Exatamente aqui secreto Que é bem esquisito Mas galera Eu vou descer aqui embaixo Exatamente nessa parte, tá vendo? Meu Deus Eu não consigo aqui ver nada Eu peguei essa lanterna Pra ver aqui melhor, sabe? E galera Acho que ele percebeu isso Não, tanto que ele tá vendo ali Muito mais Ele simplesmente saiu correndo Olha, volta aqui Não, eu tô vindo aqui atrás dele Eu não vou deixar aquele escape não, tá? Mesmo que ele tente Não vai, sabe? Meu Deus Não, nessa altura do campeonato Ele simplesmente desapareceu, sabe? Eu não sei pra onde que ele foi Não, ele tá vindo aqui na frente Pra tentar sair daqui, sabe? Meu Deus Ele conseguiu Não, ele tá conseguindo escapar, galera Meu Deus Ele chegou exatamente nessa parte Não, na verdade Ele tá exatamente aqui nessa parte Mas doido Não, eu juro que vi uma pessoa aqui, doido Ué, que esquisito Eu tô começando aqui a ficar com medo disso Tem muita coisa aqui bizarra Escondido aqui nessa casa, sabe? Não, ele ainda pegou aqui Apagou a luz Muito mais, cara O que piorou bastante Que é a situação, sabe? Olha, tá vendo aqui essa parte? Tem aqui um quarto Todo muito secreto Não são umas, na verdade, vários Que nem se quer Dá pra ver muita coisa Galera, mas ele veio aqui Ele disse ali Pera, olha Eu sou simplesmente uma entidade, sabe? Ele disse ali Eu posso te banir É, e eu fui banido Ué, que isso? O doido Tem duas coisas ali No meio do nada Galera, tá vendo isso? Quando eu caí aqui embaixo Eu vi essa coisa aqui No meio do nada E também Esse outro aqui, tá vendo? Tá, esquisito, galera Acho que eu vou ter que vir aqui Nessas partes pra ver O que que é isso, sabe? Não, porque isso aqui é muito bizarro, tá vendo? É, o problema É que eu vou precisar aqui De um avião Coisa que eu não tenho disponível Agora no momento, sabe? Ele tá rindo ali E disse entidade Tá, disse que deu medo Porque, galera Eu quero fazer isso aqui Com WX, trilionário E também o Big, sabe? Literalmente o Big Ele disse ali Óbvio Mas depois Eu vi que era um jogador Ah, tá Até que faz sentido Mas, galera Eu vou carregar ele aqui Pra ver mais ou menos Como que fica aqui Ele sendo carregado, sabe? Nossa, parece Vai ficar muito esquisito Não parece humano, sabe? É, até porque eu não sou humano Mas, realmente Fica muito esquisito Ele tá rindo ali E disse anomalia Mas, galera É o seguinte Eu vou teleportar aqui em cima Exatamente nessa casa, tá vendo? Eu vou pegar aqui Exatamente essa casa da direita E, galera Eu vou ter que vir aqui na frente, sabe? Parece que ele tá montado aqui no cavalo Mas não, tá? É literalmente uma anomalia Que, no caso Esse avatar que eu fiz, sabe? Mas, galera Eu vou apertar esse botão Exatamente esse, tá vendo? Pra pegar aqui o avião E, literalmente, anomalia Vai sair voando, tá ligado? Não, eu tô nem zoando, tá? Até ele chegou aqui muito mais Porque, galera Eu quero ver aqui O que são essas coisas Que estão embaixo do jogo, sabe? Ok Eu tô vindo aqui correndo Passando aqui o mapa inteiro E agora, galera Que eu tô aqui bem nessa parte Eu vou ter que descer aqui Abaixo dessa linha azul, sabe? Que vai ser meio difícil Até porque essa linha, galera Fica muito abaixo do mapa, sabe? Mas, galera Dá pra ver daqui Que tem muita coisa ali secreta Aqui na frente, muito mais Eu vou pedir para o jogador aqui Que tá comigo Olha, ele também é aqui atrás Eu vou pedir para que ele pule aqui Nessa coisa azul, sabe? Olha, eu tô chegando aqui Tô totalmente secreta Aqui no meio do nada Tá, vou levar ele Bem nesse daqui, tá vendo? Esse aqui que eu tô mirando E teve que pedir para que ele Caia pra ver o que que é isso, sabe? Olha, achei que é exatamente Que doido e boa sorte Eu disse que no chat pula aí Não tem essa coisa Exatamente que Que eu tenho certeza Que tá seguro de você cair aí, sabe? Bom, parece que ele foi Simplesmente Galera, tem uma barreira invisível Aqui do jogo Que se você cair aqui embaixo Você simplesmente perde Nossa, galera Olha só que esquisito É um pedaço de água Aqui no meio do nada Que tá muito quebrado Daí tem esse outro aqui Muito mais Tem vários outros Tô totalmente quebrados Aqui do jogo Olha só, e se eu vir aqui dentro Tudo aqui começa a ficar azul, sabe? Isso também vale para esse daqui E vários desses outros Pera, tem um aqui que tá bem perto Galera, eu vou assustar o Big E também os outros jogadores Mas antes Eu só quero ver esse último aqui, sabe? Galera, mas o Big Diz que no chat King, cadê sua casa? Tá, eu disse que no chat Eu deletei Eu não posso contar pra eles que Eu tô virando aqui uma anomalia Pra assustar eles aqui, sabe? Mas galera Essa coisa tá completamente azul Aqui no meio do nada E tá na minha altura, sabe? Ou seja, eu posso vir aqui Sem problemas É, se um dia eu chegar aqui, sabe? Porque eu tô vendo aqui Que tá cada vez ficando aqui mais longe Pera, eu tô começando aqui A chegar mais perto Galera, finalmente Eu tô chegando aqui Depois de muito tempo, sabe? Perfeito, cheguei nessa parte aqui Isso do que sim que é uma anomalia, sabe? Uma coisa totalmente secreta Aqui no meio do nada Tá, esquisito demais, sabe? Pera, eu voltei um pouco pra trás E perfeito Eu posso nadar aqui No meio do nada, sabe? Galera, olha só que esquisito Eu posso literalmente ficar aqui No meio do nada O que só não faz sentido, tá ligado? Bom, olha só onde eu tô, né? Eu posso nadar aqui muito mais Como se tivesse realmente uma piscina, sabe? Galera, mas tá na hora de teleportar aqui Pra assustar aqui os jogadores, sabe? Perfeito, cheguei exatamente aqui, doido Eu deletei a casa Mas galera, essa aqui é a casa do trilionário Ó, exatamente esse E vem, eu quero ver aqui O que ele tá fazendo, sabe? Ah, tá, parece que ele tá saindo aqui pra pescar Não, do nada ele tá vindo aqui Muito mais pra pescar no Brookhaven Olha, eu mal sabia ele Que eu tô vendo aqui tudo que tá acontecendo E eu vou simplesmente seguir ele, sabe? Ele tá saindo aqui muito mais Tudo feliz pra pescar Mal sabia ele Que tem uma anomalia vindo aqui atrás, sabe? Literalmente, eu tô vindo aqui E doido, não vou deixar ele em paz, não, sabe? Aliás, eu vou pegar aqui na direita o Overboard Pra andar aqui mais fácil É, apesar de ser uma anomalia Eu tô usando aqui uma Overboard Pra chegar aqui no jogador, sabe? Não, porque tá difícil, tá ligado? Realmente tá meio difícil Aliás, eu vou chegar aqui sem que ele perceba Atravessa aqui das árvores, sabe? Não, porque galera Eu quero fazer uma coisa muito assustadora aqui pra ele Olha, tá vendo? Ele chegou aqui muito mais Tá vindo exatamente aqui da frente Pra pegar aqui o barco dele Mas galera, o que eu quero fazer é o seguinte Eu quero entrar no barco dele sem que ele perceba Só que tem que ver aqui que barco que ele vai pegar, sabe? Não, porque vai que ele pega um barco Que não dá pra fazer isso Aí já era, sabe? Ele pegou bem isso daqui, tá vendo? Tá galera, eu tô chegando aqui muito mais Basicamente, eu tô deitado aqui, sabe? Para que ele não me veja Galera, mas ele pegou um rádio E disse ali, tá chegando o WX Galera, ele não consegue me ver Literalmente tô muito bem escondido Mas galera, parece que ele e o WX Eles vão basicamente pescar, sabe? E bom, ele tá esperando ele aqui muito mais Olha, eu fosse você doido Eu esperaria bastante, porque Não, porque o WX demora pra ver, tá ligado? Não, e na verdade, ele tá vindo aqui Meu Deus, olha o seu jeito que ele tá vindo Não, tá vindo aqui totalmente torto Chegando aqui muito mais Galera, a situação dele não tá muito boa não, tá? Aí, chegou Pera, eu tenho que me agaixar aqui Pra evitar problemas Não, perfeito, né? Tô agaixado Literalmente, ele não consegue ver que eu tô aqui, sabe? Mas galera, ele chegou aqui E subiu ali em cima Tá, seguinte Eu tenho que vir aqui no barco Sem que eles percebam Não, é o seguinte Eu tô bem aqui Mas galera, ele disse ali E aí? O WX disse aí Pegou a vara de pesca Então, né? Ele pegou A coisa que mais importante aqui Da pescaria, sabe? Mas galera, eu tenho que vir aqui dentro Pera, eu posso dirigir isso Sem que ele perceba Mas não, tá? Eu tô aqui bem nessa parte, galera Eu tenho que torcer que ele não me veja Mas ele chegou aqui muito mais O WX simplesmente ele sentou aqui É, só que O trilionário Parece que ele percebeu o que aconteceu Ele disse ali que O WX disse O que tá doido? Então não é que ele não consegue ver, tá ligado? Ele disse que tem um bicho ali Então tem mesmo, galera Eu tô bem nessa parte E finalmente eles me viram, sabe? Ele disse ali Bom, cada um com seus problemas Aí parece que ele saiu daqui Literalmente correndo, mas O que aconteceu aqui com essa coisa? Galera, isso aqui tá completamente bugado Eu esqueci como é que ele fez isso, tá ligado? E o trilionário Ele disse ali Ei, parece que ele quer paz Enquanto isso o item do jogador Tá bugando aqui completamente Então eu não vou querer paz não, sabe? É, parece que ele saiu do jogo Mas galera Eu tô vindo aqui na casa do Não, do Big, sabe? Porque eu tô ligado que ele tá exatamente aqui, sabe? Aí tem um espantalho aqui do nada Mas galera Acabei de chegar aqui muito mais É, tá trancado Não dá pra vir aqui, sabe? Galera, mas Ele disse ali surpresa É, eu fui banido Meu Deus, cara Não, literalmente eu fui banido Do nada, sabe? E vem se quiser me adicionar aqui no Roblox Só clica no botão seja membro Que nem eu vou te adicionar aqui no Roblox E aí